Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o Joria Lembro bem das antigas, como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia, fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar, mas tinha empecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Com seus parceiros roncando, um de poche do ano Vitro lacrado com o som espancando Toca do Kevin, eu lembro do meu mano, o Breno Guércio Tava presente em tudo, foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou todo o meu cotidiano, o mal do homem Marulado, nós sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz, mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churraso na laje, picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar Vou fazer minha oração, mal por terra cairá Breno, mesmo aí de cima eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo, nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós tristes Então solta aí Marulado, nós sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade de quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto com o bonde roncar Tô vivendo a vida, querendo desapegar Eu parti pra corrida, vi minha vida melhorar E toto nos dedos, saber quem é de verdade Foi de mentira, eu nem colo Viver na vida, como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho, tô cheio de nave Carro, tem jet, tem moto Ver meu irmão pilotando uma McLaren Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho de quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso, a maldade tá no ar Guardo tudo na memória, única coisa que eu vou levar Sem que tudo uma hora acaba, meu tempo não vai voltar Marulado, nós sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pro leal Um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é Depois que eles viam dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro Muito fácil Recalque fala da minha vida Toda hora, todo dia Cada uma que aparece Proqueza e companhia Lancei uma nave, um invejoso pulou alto Falador, fala, fala, fala Bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós segue em paz Torço até pra quem um de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada, agora nós faz assim Pede um mês em festa, nós faz o tigre dormir Bota essa badia de Prada e Louisville Viva a vida no mato Hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem vejar Eles já zapam eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem vejar Eles já zapam eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Nesse patamar Nesse patamar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Mara lá, 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 senta Tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto É a bike virar mil e cem E se hoje nós venceu É porque a gente merece Conquistei o que é meu Humildade prevalece Muito obrigado meu Deus Olha onde nós chegou Obrigado minha véia Minha que sempre me apoiou Recordações Na mente do maloqueiro Vitória na guerra Fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado Faço de Deus meu espelho A cada conquista Ajoelho agradeço Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto Essa bike virar mil e cem Marulador nós sempre tá Tanque cheio Outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar Nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Tá ligado? Aí cê chamou eu Meu pessoal, minha mãe, meu pai Minha mãe, meu pai Tava tendo um churrasco Quebrado, aí não nada Chegou a cair black Uma brisa Aí cê passa e falou Que filhão, pá Faz um peão lá no condomínio, lá pá Cê vê como que é, pá Eu fiz uma fioca e eu caí black Loco Amar, viu, sonho Tirei uma brisa Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o Jorinha Amorê, LLT Ah, vem Ah, ah, vem Ah, vem 2024 24K Tá na lupa, no beck No cordão, no Rolex Maloca Em bica dos progressos Chego chegando Pois quem mandar não pede É o voucher do malandro Nós segue o plano 4M nato Nós é o gueto, não breca Tô rico em empresário Nós vem sumariando No foco do progresso Nós não ligar pra hype Nós é surf, é sucesso Se elas quer jogar Muda de vida Plaguei a revoada E não me larga essas bandida Hoje é peça boa Junto com o Zelica Trajado de lacoche Nós sabe viver a vida Nós é o funk Nós sempre fica Se nós tá reunido Tá ligado? É muita mídia Quero curtir Quero contar Vida louca, bela e curta Nós tá tipo GTA Faz completo na madruga Quero curtir Quero contar Vida louca, bela e curta Vida louca, bela e curta Vida louca, bela e curta Nós tá tipo GTA Faz completo na madruga Fragmentando o ice de Amsterdã Já já eu vou cantar pra mais de 30 mil fãs Várias lobas tá mencionando eu no Instagram Calma a dose do pai depois que eu estourei no funk Mina doidona, tá com a fogo Faça goma, compra tudo Que conquista da sua vida própria dona Mas se envolve com o chefe Tá de olho nos moleque Que ainda não conhece o Pix E que só trampa com o cash Vai ganhar do chá de shopping Da Lului, da Lacoste Tá com o Mark, cê vai ver o que que é Férias da metrópole Vamos pra Ubatu Segura, cata, getuxa Na madruga, nós destaca Vida louca, bela e curta Semblante, misterioso Causa pane na safana Vem com nós, solta a voz Nós desenrola e destrava Filhos, da madrugada Que a noite é nossa casa Influência, vem com nós Pra ser influenciada Filhos, da madrugada Que a noite é nossa casa Influência, vem com nós Pra ser influenciada Só filhos, da madrugada Noite é nossa casa Influência, vem com nós Pra ser influenciada 22 e 4, bolso mal lotado Superando o tempo que eu contava centavos E só esse trabalho, trouxe resultado Por isso tô vivendo igual velho em aposentado Seita de pavelado Naipe de bacana Sonho das cadela Mais gostosa de sampa LV na fivela BM na caranga Mary Jane na seda E no banco as grandona Progresso pra minha família Saúde pros meus herdeiros Dinheiro é só um fato Ó o fato que hoje tá cara A vizinha boboqueira Já falou da minha vida Hoje ela me vê desfilando Hoje na avenida Mergulho de cabeça no progresso 20, 24 nós tá longe de perreque A ro-ro grita no baile, eu confesso Giro dos maloca, tô focada no progresso Eu trago nada a coxa e derruba a loja Instinto maloqueiro e se sabe fogar Mais de 40k eu deixei nas notas A bag do maloqueiro agora anda forrada E as puta vem de graça Vem de graça O gigueto brinda as traça Brinda as traça Sou filho da noite Rei das madrugas Mestre das furas Faz o network com os mandraki de fatela Dinheiro na nossa O brau já disse que é moguela Elas querem mídia Pede pra gravar Nutella Minha mãe me ama o restante Só quem me dera Cardápio, julha, chai oude A boa de hoje Nem sei se eu vou Mas eles vão falar de mim A seda tá frozen Elas vendem o close Vai pisar no Dove Mas nunca pisar aqui 2024 M Invejoso o treme A verificada me mama no banco creme Quer roubar minha alma Tudo através da pene Se eu tiver com a Mary Ela sempre traz a Jenny Tempo não espera Ponteiro não trava Por isso mantenho o foco Em viver bem Ser feliz Jamais vai se livrar da dor E desfrutar da cura Quem sofre com memórias De cicatrizes Prioridade é sorrir Felicidade é viver Dinheiro pra divertir Pai pra tirar o lazer Na água de jetis Que na pista GLE Na guerra tô pra matar Os que quer me ver morrer Fumando e bebendo de remédio Curando a neurose De doses em doses Degustando do doce veneno De ter um coração vazio Um bolso cheio de malote Elas vendem do jeito que eu quero Pouca roupa Jogando no bigode E já que o amanhã é um mistério Nós vai viver hoje Gastando forte Cordão de ouro branco Por dentro da polo branca Coloca a royal no copo E as que vinha Nós pranjinha Grubro onde vai tacar Vai vir de frete Minha lancha Por bom de comemorar Bora, bora Ô puta cana Então deixa avisado Que essa é a tropa Do desbica Então chama as que vem Numa borracha Que é do job E muita pinga Antes de cê falar Critica minha caminhada Nós faz o papel de casa As oita aposentada É que na água Onoá Nós tá mais que preparado E pra mostrar que é GTA Esse ano eu comprei um jato De boa, boa De bate, pronto, forte Forte pra dar sorte Pro recalque é pokebop A porçona no peão Mola as periquito lindo Com a cara do crime Elas não saem de cima Aliagem concreta Na que concretiza Passada luminosa O coração hipotermia As bebê que vem Faz completo Se tem cartume de piranha Eu porto por perto Acho que vou festejar Em Furnado de Noronha Liguei pro tubarão colar Só por guesinha e maconha Lancha na marina E as modelo de esponso Que vem pra curtir E depois vira janta Acho que vou festejar Em Furnado de Noronha Liguei pro PP colar Só macala e maconha Lancha na marina E as modelo de esponso Que vem pra Que vem pra curtir E depois vira janta Se é vinte e vinte e quatro Nós vai completar lá Nossas metas Vamos concretizar Manda dez no peito Que os menores A gente não quer mexer com nada Nem com ninguém A gente vai vivendo a vida Na nossa A gente não conta fofoca Só conta de cem Eu e a bandida mal gostosa Dentro da meca acelerando a nave Nós vamos com tranquilo Fumando racha e nós vamos bonito E quem perreca sempre tá fudido E quem fofoca não foca nos milho Dentro da nave tá tocando dela boy É poesia e os moleque vem feroz Se é pra falar de amor Então deixa com nós É poesia e putaria Eu e essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia É poesia e putaria Eu e essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia Trânsito de SP Eu pensando nela Nós tá pra terminar Mas tô fazendo outra paela Não quero que cê vá embora Eu peço que cê fica Mas se tá decidida Eu não aguento mais Então não complica Já não te vi nada Hoje nós tamo milionário As contas aumentaram Acabo ficando ausente Já fui iludido no passado Hoje eu tenho dificuldade Pra falar o que eu sinto No meu presente Não me compreende Eu sou um nível acima de todos Que você já viu Tô pra mudar a nossa história Amor só tenha paciência Eu quero ver meu show valendo uns 500 mil Que é difícil de acabar Uma vida que você torce que aconteça Mas vou deixar ela decidir É poesia e putaria Eu e essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia É poesia e putaria Eu e essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia Vai jogar roupa que cê gosta Vamos fazer um brinde Esquece dos problemas Deixa o tempo passar Vou nessa que tem baile Não posso atrasar Te ligo mas me espera Não sou de gostar Hoje nós folga Nós vive não era assim Poesia mesmo é bela Joga pra mim Articula e rebola Ilusão Fechei o coração Oi dela boy Dá tchau pra ela Sem sentimento Nós passando na sua tela É tchau pra falsidade Poesia pra ela Vou no corre do cifrão Vai lhe que poca Nós contando a ver a meu bom Distribuindo paz que gosta Só de emoção Avisa que os meninos Até param os coração Avisa que os meninos Até param os coração DJ boy É que ela me liga Meia noite mesmo Chora até implora Pra poder me ver Hoje tá difícil Sala minha orelha Lembro do passado Que não quis me ter Pensei na nossa relação Coisas que mudou com o tempo Não te vejo mais Como eu vi em algum momento Mudou o fato Está aqui do acontecimento Quem sabe o futuro Nós tá se envolvendo Vou girar São Paulo Com o banalto falante Pega a noite Arrancando De PM Tô fogando Quem diria Favela No alto Nós gante Em busca Da merda E ela Quero ver bem longe Deixa lá me procurar Pode ir pra que eu tô bem longe Giro dos laticão Pra você eu tô distante Deixa lá me procurar Pode ir pra que eu tô bem longe Tiro dos laticão Pra você eu tô distante É poesia e putaria Ei essa bandida Vem tanta energia Formado em sexologia É poesia e putaria Eu e essa bandida Tiro dos laticão Formado em sexologia Vou falar um pouco dela Vivara no peito da poderosa Do bonde Chama a amiga Pro problema Que o fervo Começa hoje Vai jantar no bololo Depois vai pro MK Tá ela amiga dela Louca e descontrolada Porque a mamãe banca Mamãe conta as nota Pode mostrar mamãe Na net que ela forga Mamãe paga Só pra pra fartura E não depende de homem Pra porra nenhuma Elevada Levemente embriagada Não quer saber do seu ex Ela tá um pra revoada Pagara rouge No perfume da malvada Pro sentimento Hashtag Foque e macha Louca Nós plana que tá na madruga No jet comigo Na suíte 14 Que cê tira a roupa Nós pega Nós foda gostoso Nós fluma um fino Mas no fundo Eu sabia que cê era louca Nós plana que tá na madruga No jet comigo Na suíte 14 Que cê tira a roupa Nós pega Nós foda gostoso Nós fluma um fino É poesia e putaria Ei, essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia É poesia e putaria Ei, essa bandida Tem tanta energia Formada em sexologia DJ Boy DJ Boy DJ Boy Passa visão Mópeda 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 DJ Pico É bem lidosa Quando ela me liga assim Com aquela lingerie Estigante cor de rosa Manda aquele seu passinho Ouvindo o DJ Viu que esse beat tá foda Brisa no meu jeito Chuca Ela falou por tudo Que quer dar uma volta Bic de um patinho a júnior Dominando tudo E empilhando Manda Mata Macha na diabla Manda lá Descer garrafa E falar que tem É poe Acho que é pelas colar Pessoal que não Taca Panola O godo De beijoso Agora tá salvando A tânica Manda Manda Descer garrafa E manda Bico Taca Macha Pro bagulho Fica louco E pra não aceitar Eu vou mandar Que é pra mandar Manda Do jeito Cego Pra quem não Acompanha Com nós Não vai Ficar Mopi da mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Mopi da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mopi da mina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mopi da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mopi da pega a serra, pensa e não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia ava-java Pega a pesada e a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de moema Tô deixar vinho que não vai embasar A revolução dos garotos Pobrema 20, 24, cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar, querendo se envolver de noite Na vila vai esperar, que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular, mas o off no giro louco Cadu vai confirmar, que isso é fita de doze Mopi da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zi Mopi da todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mopi da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Ahhhh Mopi da cake Diz pro lugar que eu ir Me procurar, me querer Fortual e que eu sabia Eicacto Mofita Mofita A bandida que desmerecia e olha lá Hoje ela quer dar o vot de pião Lembro que foi difícil pra ela dar Máras vezes quebrou meu coração Diversifica as navias moreno e as louças De strong e eu falar que não vem som Se você emociona tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puta e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puta e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Móvitamina brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Móvitamina em todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Móvitamina brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Móvitamina em todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Móvitamina 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 DJ Piquinho Ha, tá ligado? Móita marola, progresso, dinheiro no bolso Só risada, só risada Mas tem algumas fitas que atrapalham meus pensamentos Tem uma menina que mexe no coração Aê, DJ vilão Fazer o que? Original, tá? Vai pra falar a verdade Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguei no tanque, duas na minha garpa Eu e trezentas das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Pode chorar Pode chorar, implorar fogo as mágoas Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga Acreditou na sua amiga que queria um deixe Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Vai não vai não Eu e trezentas das novas jogadas O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguei no tanque, duas na minha garpa Eu e trezentas das novas jogadas O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada A nossa história é tão boa que teve vários finais Aliás, não sei quanto tempo mais Tenho que esperar pra recomeçar Mas será que te conquistar realmente vale? Problemas todo mundo tem Eu que não vou ser o 100% pra 50 de ninguém Num auge de Mercedes-Benz Já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink, nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei algo mais contundente Calma, não fique indecisa Te espero na noite de terço pra não transar na minha piscina Tenho seus desejos fluindo na flor da pele O meu Deus me faz dar volta por cima Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilar e jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Seguindo minha vida feliz eu tô Não é mais sofrido eu vou que vou Na adrenalina acelera o robô A mil trezentas grita As chapas quieto estriba o ralo As piranha chama do nada na madrugada Eu tô na onda na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez Eu aqui nesse quarto de hotel Falando que amo você mas é tudo mentira Juro que tentei te amar mas eu fui infiel E a tentação desse mundo ao fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada Que cê gosta Te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada mas cê volta Me ver roncando muito longe só te trazer voce Acho que essa escolha é a melhor pra mim Tem tanta gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo coita do lado do homem Meu bonde é liso e te come só Cê sabe né Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance quem sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance quem sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Não vai não Não vai não Yeah Aie DJ vilão Original tá? DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolet Verde Nós no modo esquece Final dia não é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Eu era um menino longe disso tudo aqui Mas pobre ficou rica Às vezes eu roncai em Paris No banco de Zurique Empiliu o capital Coração nego chique O momento é surreal Legalizando mais paraíso tropical Vida de celebridade de mercado ilegal Desabilitado mas sempre consciente No carro embriagado mas uma só na mente Dinheiro é o poder E causa a inveja Causa e volta na mente de uns comete Nunca me deram nada não convido pra minha festa Enquanto ele fala nós segue fazendo a cédula Cabriolet Verde Nós no modo esquece Final dia não é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolet Verde Nós no modo esquece Final dia não é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Tipo chuva de verão Leve passageira Noite sexta-feira Mensagens no celular Saudade da noite Que vivem da maneira Que cê me olhava jurando até me amar Baby Não quero ter razão Eu prefiro minha paz Até mais até então Meu coração está vazio Demorei tempo Não repara eu fiquei frio Mal acompanhado Eu prefiro andar sozinho Lembranças da gente Louco, consciente Mais pra frente Pode ir pá Mira no pódio E fica rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Lembranças da gente Louco, consciente Mais pra frente Pode ir pá Mirei no pódio E fiquei rico Ela esperando a sorte Nas horas iguais Só você sabe Vim falar de amor Só você sabe Que dá o maior favor Tem que partir Tem que sumir Tem que parar Blusar do Javai Tô com o GP Eles disser Igual Guilherme Eu tô longe da crise De lá lá Vou parar pra pensar Decolar em alto mar Mas quando Ela vem rebola Sabe que é da hora Sozinho amiga Inimiga Quer colar Senta pra mim Menino do Jinho Um pouco safagem Na cama Diz que ama esse drama Tipo filme de cinema Nós dois na cena Qual é o problema Em Ipanema Tipo filme de cinema Qual é o problema Nós dois na cena Em Ipanema E se acaso essa vida mudar E se acaso o acaso parar Que o destino quiser que eu pare De se revoar Só você sabe Vim falar de amor Só você sabe Que dá o maior favor Partida Sumi da minha vida Só você sabe Vim falar de amor Só você sabe Que dá o maior favor Partida Sumi da minha vida Cabriolete Verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Cabriolete Verde Nós no modo esquece Final de ano é fato Nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi Vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo Famosa da internet Boa, boa, forte, forte Sem massagem Trabalhando minha sorte Não é viagem Faz 15 anos Que eu tô por aqui Não é fácil Vida de MC Vou de estado em estado Cidade em cidade E quem diria o G? Contando de verdade Realmente empresário Dando tchau pra otário Se falar mal Certeza é conto do vigário Fora as mina Quem cola com nós Agora tá fácil, né, bebê? Sem pagar um pau Piro na voz Vem falar que é fã do VG Fora as mina Quem cola com nós Agora tá fácil, né, bebê? Sem pagar um pau Piro na voz Vem falar que é fã do GP Gata, sei lá Se eu posso te buscar em casa Roubar seu coração com a lábia Giro em SP9 Vai por aí Uma cena de filme Vivendo sempre Acendo o back Escuta Meu sonoto Falante Matar pela madruga Escanar imigrante Com a pote que flutua Com foto do poçante Ó, pra cê ver que muda O menor tá elegante E ela pede Pode ficar com ela Mas o forte é que não tenho Sentimento Só viva a vida E não tenho muita pressa Ganrando o jogo E mostrando meu talento Daqui pra frente o futuro Só conspirou a nós Viva a vida Daqui pra frente o futuro Tu conspira a nós Viva a vida Viva a vida DJ B Vai em outro lugar Amor Que ninguém nunca te levou Te trouxe um buque de flua Aqui cê pode fumar Aqui cê pode subir Aqui cê pode descer Só não deixa cê levar Garota Eu quero tanto ver você Sem roupa, mostrando quem é que manda aqui nessa porra Acelerando e com ela na garupa E no baile eu trombei os amigos que tava envolvido Com o bar aspirando, vou acender um fino Essa vida é louca, um loop infinito Até o próximo ano eu juro vou parar com isso E no baile eu trombei os amigos que tava envolvido Com o bar aspirando, vou acender um fino Essa vida é louca, um loop infinito Até o próximo ano eu juro vou parar com isso É, eu vou seguindo minha caminhada Consciente no controle, longe de paixão Hoje tô vivenciando várias indigraças Aquelas que antigamente me dizia não Só de lembrar, foda foi nosso passado Hoje virou, olha os menor mais pra frente Viver na vida, conforme o planejado Paz pra família e eu, tô bem longe de tudo Olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tenta comigo Cabriolete verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolete verde, nós no modo esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Nordeste Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor Não me iludo, curte amor Por isso que eu pego o fim Salcerando, embaçando na vida das bebê-vindo No contato é só bebendo, que gosta de viver isso Pergunta quem é os cara que do nada ficou rico Nós é o chefe, tropa do paz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá já no maquinado, roubando na zona leste Pra ela dormindo caro, passou sábado na partete Nós é o chefe, tropa do paz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá já no maquinado, roubando na zona leste Pra ela dormindo caro, passou sábado na partete Essa é a tropa, tu faz acontece Essa é a tropa, tu faz acontece Hoje quem te banca é o bonde do 77 Hoje quem te banca é o bonde do 77 Pode ser no Pix ou no cartão Black Hoje quem te banca é o bonde do 77 E voada desse lado aciona as presença VIP As que fode que é do trecho que manda a chave do Pix Tô sabendo que a loirinha é nova aqui no pedaço Pelo jeito ela é de Minas, com o tamanho desse rabo Se não vale nada que essa sua cara de Barbie Se envolviu com os Coringa 01 dessa cidade Nós tem Porsche, tem BMW, nós até teve Ferrari Ontem desceu da carreta uma huracã em Spide Nós é o chefe, tropa do paz acontece Comendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá jato, maquinado, focando na zona leste Paela do vinho, rocaro, passou sábado na parpete Chiba com iPhone, banco silicone Unha de gel e marquinha de fita Bond do Vapu, dos cartão clonado Que paga seu job e te come bandida Vai pedir no seu CPF Bate pronto, faz completo chefe E a quadrilha do faz a CTS Come puta, tem carro e na cuia Só mel de nós é o chefe Gasta, vive bem e se diverte Não namora, quebra e manda as mina da curva do S Nós vão cá na zona leste Taparra o outro e peiro Come puta pra caralho Traba os pais e faz dinheiro Nós é o chefe Gasta, vive bem e se diverte Não namora, quebra e manda as mina da curva do S Nós vão cá na zona leste Taparra o outro e peiro Come puta pra caralho Traba os pais e faz dinheiro Com o bonde das faixas pink Lasca o gestão no mal Puta só, puta desce Toma shot de real Nós que tá parando O Deus é o mundo da capital Ela tá se perguntando De onde vem tanto real Tá difícil de entender Os menorzinho do momento Que pega forte Tá gastando e tá levendo Hoje é comemoração Até se ela gosta De tá com nós Que nós é os mais foda e nós é chefe Tropa do faz acontece Fudendo essa cavala Que vem da curva do S Tu tá já do maquinado Focando na zona leste Pra ela dormir mucado Passou safra na paifete Nós é o chefe Tropa do faz acontece Fudendo essa cavala Que vem da curva do S Tu tá já do maquinado Focando na zona leste Pra ela dormir mucado Passou safra na paifete Jack, eu te manco, né? Quer levar a vida De pra te movimentar Faz do jeito que você sabe Na DM ela me chama Diz que tá com saudade Coitadinha da malandra Caiu no papo do céu Sei que ela vai liga Doida pra sentar na minha Calma que hoje não é teu dia a dia Tá dormindo Pôs silicone no peito Tanto que eu queria Tatuando a poupa O coração caminha assim Nós é chefe Tropa do faz acontece Fudendo as cavala Que vem da curva do S E nós é chefe Tropa do faz acontece Tá fudendo com as cavala Que vem da curva do S Eu já pernicato a vida Fudendo as cavala Que vem da curva do S Fudendo as cavala Fudendo as cavala Fudendo as cavala Fudendo as cavala